Música Regularizar a situação da terra traz para o pequeno produtor benefícios como o acesso a crédito e a programas sociais. O cadastro ambiental rural é uma oportunidade para produzir com sustentabilidade. Veja na reportagem da redação da NBR. Em 2005, um incêndio acidental queimou grande parte da propriedade do agricultor Geraldo Ferreira, que mora na zona rural da cidade de Brasileia, no Acre. Eu, por falta de conhecimento, que estava praticamente limpa, aí eu plantei o páscoa. E aí, no ano seguinte, as aves estavam todas secas, eu cortei elas, aí o que aconteceu? E eu, que em 2007, aí veio a multa para mim. Música Com o novo Código Florestal, que passou a valer há dois anos, surgiu a oportunidade de trocar a multa por compromissos ambientais. Geraldo Ferreira foi o primeiro proprietário de terra do país a receber o documento de desembargo. Isso só foi possível porque o agricultor fez o cadastro ambiental rural, que delimita as áreas de produção e preservação, e garante o acesso a benefícios sociais. A ministra do meio ambiente, Isabela Teixeira, veio até a zona rural de Brasileia, no assentamento sustentável Porto Carlos. Música Conheceu a casa de farinha, que está capacitando agricultores e o bosque de plantas nativas. A ministra entregou a mais de 90 famílias da região o acesso ao Bolsa Verde. Música O auxílio ajuda pequenos agricultores a cultivar a terra de maneira sustentável. Também foi contratado para a região o financiamento para a construção de mais de 130 casas pelo Minha Casa Minha Vida Rural. É um conjunto de políticas públicas chegando nesses assentamentos, nessas agriculturas familiares, nessas propriedades, a partir da regularização ambiental. Tudo o que ele está impedido de fazer, porque ele está irregular, ele passa a ter direito e condições de acessar aquilo que são as políticas públicas que estão disponíveis para dar qualidade de vida. Estamos falando de qualidade ambiental, de qualidade de vida. Música Vários proprietários de terras aqui da região de Brasileia, no Acre, aproveitaram a entrega do primeiro documento de desembargo, depois do novo Código Florestal, para fazer o próprio CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Nós estamos identificando lote a lote, família a família também, a condição de regularização ambiental e fundiária. Então isso revela para nós um momento muito importante na questão da regularização dentro dos assentamentos. Música Para fazer o cadastro, é necessário o RG, CPF e título de propriedade, além de declarar as áreas de produção. O cadastro pode ser feito junto a órgãos municipais e estaduais de agricultura e meio ambiente ou na internet em www.car.gov.br. O prazo é até maio de 2015. Música Música